Olá, hoje é sexta-feira, dia 29 de janeiro, e está começando o programa Ministério Público em Foco. Fique ligado e acompanhe os destaques da semana. Na quarta-feira, dia 27, o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria completou três anos, e o MP se manifestou para defender os promotores de justiça que atuaram no caso e criticou a estratégia de defesa dos réus no processo criminal. Nova fase do programa Segurança Alimentar Verão 2016 começou a fiscalizar os supermercados no litoral. Dois estabelecimentos, um em Capão da Canoa e outro em Rainha do Mar, foram interditados pela grande quantidade de produtos vencidos colocados à venda e a falta de higiene. Teve início, nesta semana, o julgamento do recurso apresentado por três dos quatro réus do caso Bernardo. O MP defende que a sentença seja mantida e que o caso vá à júri popular. Para saber mais sobre essas notícias, acesse os links que estão na descrição deste vídeo e acompanhe diariamente a atuação do Ministério Público Gaúcho no site www.mprs.mp.br. Até o próximo programa Ministério Público em Foco. Bom final de semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto